Olá pessoal, bem-vindos. Eu estou aqui testando uma tela de toque, na verdade multi-toque, ela permite até 6 toques simultâneos, o que permite que 3 pessoas possam usar os dois dedos, interagir e participar de brincadeiras, de jogos, de interatividade ao mesmo tempo. Quer dizer, 3 pessoas tranquilamente interagindo na mesma tela simultaneamente. Vamos dar uma olhada aqui na tela. É uma tela de 60 polegadas, bem grande mesmo. Eu tenho aqui uma aplicação de teste que eu fiz aqui. Eu estou aqui com dois dedos, estou segurando a câmera em uma das mãos, então eu não posso usar mais do que os meus dois dedos. Estou fazendo o efeito de pinça, que eu consigo dar o zoom com a maior facilidade, como vocês podem estar observando. Esse é apenas um teste aqui, com o objeto que eu fiz aqui. Uma aplicação que está rodando online, tá? Essa aplicação está rodando lá no nosso site, tá? Vamos ver mais um exemplo aqui. Próximo exemplo. Ó, vários objetos, tá? Aqui é só para teste mesmo. E aqui tudo, consigo interagir com a maior facilidade. Eu consigo fazer o zoom, consigo movimentar todas as peças aqui, todos os objetos. Ó, aqui um outro exemplo, tá? Que tem dois tabuleiros, tá? Poderia ter duas pessoas simultaneamente jogando em rede, tá? Ou até quatro pessoas, né? Nesse caso aqui. E você tem total controle, né? É bastante sensível, tá? Vocês podem observar. A sensibilidade realmente é bem elevada, tá? Esse também é um outro joguinho que a gente está desenvolvendo aqui, uma brincadeira. E a gente está aí, é um jogo de damas, né? Que a gente está fazendo a programação aqui para testar a sensibilidade, tá? Da nossa tela, na nossa tela de toque. Né? Olha lá. Aqui a gente percebe. Estou segurando a câmera aqui. Então, estou observando o visor da câmera ao mesmo tempo que eu estou conversando com vocês, tá? Então, é isso. Há várias aplicações interativas, a gente está programando, tá? Hoje, com uma sensibilidade muito grande, a gente consegue desenvolver aplicações multitock, tá? Personalizadas, para qualquer tipo de evento, tá? Eventos corporativos, colocar em shoppings, vários tipos de aplicações. A gente consegue desenvolver com essa tela e, principalmente, a programação, tá? Que a gente tem, né? Olha lá. A sensibilidade realmente é excelente, tá? A precisão também, não é só sensibilidade. Quer dizer, a precisão. Porque hoje, né? A precisão é fundamental, né? A gente consegue ver aqui, ó. Né? Olha aqui. Olha, eu aqui na passeata aqui, ó. Passeata de amarelo. Tá ali, ó. Tá vendo lá a foto? Então, aqui, ó. Nós estamos testando aqui a aplicação. Estou adicionando mais fotos aqui só para testar. E todas elas eu consigo movimentar com bastante rapidez. Aqui, mais um exemplo aqui de um teste que eu estou fazendo aqui para testar aqui a programação, a sensibilidade, né? É... A gente consegue desenvolver uma série de aplicações, inclusive games, tá? Games interativos é muito legal, tá? Usando a tela de toque. Várias pessoas podem participar simultaneamente, tá? É... Bem legal. Então, é isso, pessoal. Precisando, tá? É... Se você tem algum produto, tá? Alguma marca, você precisa de... É... Uma tela de toque para a sua loja, o shopping, tá? Uma feira, o negócio e tal para vocês. Entra em contato com a gente que, com certeza, vai... É... Sair alguma coisa bem bacana, tá bom? Então, até a próxima!